Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vim aqui na fábrica da Fapinha para contar um pouco da história dos minibugues que fizeram tanto sucesso desde os anos 70 e até hoje fazem parte do imaginário tanto de adultos como de crianças. É o Quinta Marcha, ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo, dando o seu joinha e assista a mais uma história inédita aqui no canal. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Nossa indústria automotiva teve um grande impulso entre o final dos anos 50 e início dos anos 60. Já nos anos 70, marcaram uma profunda mudança no comportamento dos brasileiros e o automóvel foi um dos maiores responsáveis por isso. O automóvel era o produto da moda, um item essencial de ascensão e posicionamento social que extrapolou o campo do uso racional com o emocional sendo focado do mundo com a grande diversidade de modelos, cores e tamanhos. Nesse período também surgiram produtos diferenciados, que não eram automóveis em si, mas visavam manter essa relação emocional. Um modelo se destacou nesse mercado, fazendo parte do imaginário dos menores que sonhavam em ter um e do prazer dos filhos de famílias abastadas. Essa história se funde com parte da história de uma família italiana. A vocação para a indústria metalúrgica estava no DNA desta família da região da Toscana, na Itália, quando emigraram em 1954 para o Brasil. Surgiu então, em 1962, a indústria mecânica Toginoc Filho Limitada, fornecedora oficial da Lambreta do Brasil, e atendia o mercado com peças e componentes para motocicletas, lambretas e vespas, além de fornecer peças para veículos, com destaque para a Moplast, empresa antecessora a Gurgel. João Gurgel fabricava um minicarro, ainda com sua empresa chamando Moplast, que se chamava Gurgel Júnior, no início dos anos 60. A indústria mecânica Toginoc Filho Limitada fabricava e fornecia para a Gurgel rodas, aros e cubos de rodas para serem colocados no Gurgel Júnior. Visando o crescimento da empresa, o patriarca Cílio Toginoc, juntamente com seus filhos Gualtiero e Paolo, fundaram, no final dos anos 60, a FAPA. Nesse período, a família desenvolveu seu próprio minicarro, aproveitando toda a expertise mecânica que a empresa tinha, e lançou, em 1970, um minibug produzido pela Divisão de Minicarros, dedicada exclusivamente a este tipo de produção. A origem do nome FAPINHA está ligado a um apelido dado dentro da empresa aos minibugs fabricados, como diminutivo de FAPA, e logo se transformou em marca. O primeiro FAPINHA tinha chassi tubular, com carroceria aberta de fibra de vidro, suspensão apenas no eixo traseiro, e motor estacionário com transmissão de uma velocidade além da ré. Sua mecânica era simples, com partida através de corda no compartimento traseiro, o eixo dianteiro não tinha amortecimento, e o veículo não possuía Santo Antônio. Popularmente, recebeu o apelido de banheirinha. Logo começaram a surgir as variações. Em 1972, aproveitando o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 conquistado por Emerson Fittipaldi, a FAPINHA lançou o Fórmula F, uma réplica do Lotus de Emerson, que também foi produzido por muitos anos, com as cores de diferentes escuderias. Competições com minicarros também surgiram, e os produtos FAPINHA eram os destaques, tanto no formato de minibug, como na versão de minicarro de Fórmula 1. Em seguida, veio um modelo mais detalhado, o FAPINHA X180, um mini conversível esportivo, sempre com a mesma configuração mecânica dos outros modelos, e em 1973, foi lançado o Fórmula F Especial, inspirado no Lotus John Player Special preto e dourado. Até então, todos os modelos utilizavam motores PASCO-Lambretta de dois tempos. Necessitando de uma área maior para sua produção, em março de 1973, a empresa mudou para uma nova sede e passou a se chamar FAPINHA. Um caso atípico em que o produto veio antes do que a própria empresa. O que é o FAPINHA X180, o FAPINHA X180, a empresa mudou para uma nova sede e passou a se chamar FAPINHA. FAPINHA X180, a 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 FAPINHA X 150 centímetros cúbicos e passou a produzir também versões com carenagem dianteira e modelos com para-brisa e capota. A Fapinha sempre procurou valorizar os seus veículos, os vinculando às diversas manifestações do automobilismo, fazendo deles nome inclusive de versões especiais que sempre surgiam, como GT Rally, Camel Truth, Monte Carlo, Off-Road, Cross Adventure e Cross Sahara. Para 1985, a Fapinha preparou o Speed, um minicarro com gaiola e para-choques tubulares, encosto para cabeça e pneu estepe, seguido do mais sofisticado e equipado, que era o Camel Truth. Também em 1985, foi lançado o Tricross, o primeiro triciclo infantil produzido no Brasil. Nesse mesmo ano, um modelo especial foi feito para um concurso chamado Grande Aventura Hellmann's. O mini-bug era uma versão com pintura especial tigrada, seis rodas, vinha com walk-talks, espelhos retrovisores com controle remoto, equipamentos off-road, dentre outros equipamentos. Para concorrer, bastava criar um nome para a versão especial e juntar dois rótulos da maionese e enviar pelo correio. O nome dos cinco ganhadores foram divulgados no jornal Estado de São Paulo, de 3 de março de 1985. Outras campanhas publicitárias também deram mini-bugs Fapinha para os ganhadores, como as promoções do refresco Tang, que deu 450 mini-bugs personalizados, a promoção da Margarina Claybone cremoso, em duas versões, sendo a primeira com a versão SL, que vinha com um estepe no capô, para brisa frontal em acrílico e capota em lona bicolor, e outra, um modelo off-road, o Cross-Four Estrada, com um estepe sobre o cockpit. Mais uma campanha foi a da Turma da Mônica, que teve um Fapinha com desenhos exclusivos feitos por Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, e também tiveram campanhas de Danone, Pilhas Duracell, HP, Eço, Nescau, Neston, Miojo, Kellogg's e até foi dado como prêmio no programa Silvio Santos. Em 1986 surgiram mais duas variantes, ambas com faróis retangulares sobre as asas dos paralamas, a Ilha da Fantasia, com todo branco, e a Fashion, pintado nas cores rosa e branco. Já nos anos 90, em 1991, saiu o Xingu, primeiro minicarro totalmente novo desde as versões de Fórmula 1, com linhas marcantes e cores vivas, frente alta, adornada por falsa grade, faróis e placas de licença marcados, cintos de segurança e estrutura periférica tubular, compreendendo para-choques, estribos e gaiola de proteção. Fórmula 1, com linhas marcadas, cintos de segurança e estrutura periférica Nesse período também foi mostrado o Monte Carlo, uma versão com acabamento diferenciado e capota de lona. Para os anos 2000, a Fapinha trouxe a completa renovação da linha, começando pelo Xingu, que ganhou nova frente, no mesmo estilo, porém com formas mais arredondadas. Logo depois foi apresentado o Jeep Adventure, em alusão ao Jeep Troller, com motor Honda de 4 tempos, 160 cm³ e 5,5 cv. Continuando em sua linha do tempo, a Fapinha lançou o Fox Desert, que logo foi rebatizado de Cross Dakar, um Mini Sport, um Jeep aberto, levemente inspirado no Ford EcoSport, e os caminhões Super Truck e Fap Cargo, com motor Italy de 4 tempos e 6,5 cv. Em 2015 foi feita a versão limitada GT, em comemoração aos 45 anos de produção do primeiro Fapinha, e vinha com motor Mitsubishi de 4 cv, além de adesivos e acabamento exclusivo. Hoje, além do Cross Dream, do Jeep Power Sport e do Mini Sport, a Fapinha comercializa os quadriciclos Velociraptor nas versões 90, 110 e 250, conforme consta em seu site. Diversos produtos já foram comercializados pela Fapinha, além dos minibugues. Minimotos, quadriciclos e gaiolas especiais, além de pedalinhos aquáticos e até carretinhas para camping ou transporte fizeram parte de seu catálogo. Seus produtos sempre puderam ser personalizados, tanto em acabamento como em mecânica. A velocidade máxima dos Fapinha é de cerca de 45 km por hora, e podem ter essa velocidade reduzida através de pequenos ajustes mecânicos sem prejudicar suas características. Todos os produtos Fapinha têm hoje itens de série pensados para maior segurança do usuário, como freios superdimensionados, com dois cabos de freio independentes, freio de estacionamento, cintos de segurança de 3 pontos, para-choques dianteiro e traseiro, além das proteções laterais fixados ou soldados diretamente ao chassi, independente da carroceria. Ao longo dos anos, a Fapinha buscou aprimorar seus produtos, fosse no visual, na parte de segurança de segurança ou mecânica. Hoje, seus modelos possuem afogador no painel, partida elétrica, suspensão dianteira e traseira com amortecedores hidráulicos, utilizam motor da marca Branco, podendo variar de potência conforme solicitação do cliente, tem completo conjunto de sinalização, com faróis, setas e luzes de freio, gaiola reforçada e diversos acabamentos que absorvem impactos. Com cerca de 87% dos componentes de fabricação própria, os veículos fabricados pela Fapinha são exportados para os Estados Unidos e diversos países da América Latina e Europa, com ou sem motor, em uma embalagem especial para exportação. Além de divertir adultos e crianças, os minibugs Fapinha também foram protagonistas na educação, em campanhas de educação no trânsito, em órgãos de trânsito e polícias em todo o território nacional. Algumas prefeituras utilizam os miniveículos na educação de trânsito. A Fapinha Mini Veículos e Motores Limitada, neste ano de 2023, continua na ativa depois mais de 50 anos da apresentação do seu primeiro minibug, e é o mais antigo fabricante de minicarros motorizados do país. Além dos produtos produzidos internamente, a Fapinha mantém estoque de reposição de peças, com a finalidade de atender todos os miniveículos produzidos ou importados pela marca, que hoje são objetos de desejo de pessoas de todas as idades. A Fapinha Mini Veículos e Motores Limitada, na educação de trânsito de trânsito, A Fapinha Mini Veículos e Motores Limitada, na educação de trânsito de trânsito de trânsito de trânsito de trânsito, A Fapinha Mini Veículos e Motores Limitada, na educação de trânsito 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 de trâ A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui finaliza a história da Fapinha. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com um novo vídeo. Até lá!